Estamos aqui com o Itacir Bezaro, vice-prefeito de Guarapuava, que vai falar sobre a importância da inauguração do Grupo Superpão, que inaugurou nesse dia 4, Compre Mais Morro Alto. Guarapuava sendo presenteada mais uma vez com esse grande empreendimento. Parabéns aí ao Grupo Superpão por poder investir nessa região do Morro Alto. E eu falo que no quarto dia de 2020, Guarapuava recebendo empreendimento dessa natureza. São aqui mais de 50 milhões investidos, da geração de mais de 240 empregos, novos empregos. Uma loja moderna, uma loja que pode atender toda a população, numa região que até então não tinha um supermercado nesse porte. Uma loja moderna que vai atender em todos os segmentos. Então, parabéns mais uma vez. Parabéns ao Guarapuava e parabéns ao Grupo Superpão.